A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro e brulhão O prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado E os violeiro e brulhão com meus vestes tão quebrado Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio De Minas, meu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho Baiano, nonace, burro, gaúcho, é o rei das coxilhas Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás, meu pagode está mandando Vou passar no bar do Miro e Brasília é o soberano No repique da viola balancei o chão goiano Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou-me embora, que Goiás está me chamando Não suportando a saudade, meu bem, vim lhe visitar Trazendo flores bonitas, pra o nosso amor enfeitar Distante dos teus carinhos, eu sofro tanto e reclamo Te juro, minha querida, vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Oh, 파ixão Os braços de quem eu amo Nosso amor não tem limite Não sei onde vai parar Quanto mais você me ama Mais eu quero te amar Uma dor de cordovelo Machuca eu e você Somos dois apaixonados Vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Oh, 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 e paixão Fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor Está correndo perigo Mas quem tem anjo de guarda Não cai nas mãos do inimigo Somente as forças ocultas Poderão nos castigar Mas amar não é pecado Deus está do nosso lado Ninguém vai nos separar Oh, oh, e paixão Ninguém vai nos separar Vou contar a minha vida Do tempo que eu era moço E uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada Isto foi no mês de agosto Meu patrão foi embarcado Zé Garcia Zé Garcia no alazão No pampa foi catarino A madrinha e o cargueiro Quem puxava era o menino Eu saí de lambari Na minha besta ruana Só depois de trinta dias Que cheguei em Aguidauana Lá fiquei namorado De uma malvada baiana Ao chegar em Campo Grande Num cassino eu fui entrando Uma linda paraguaia na mesa Estava jogando Botei a mão na gibeira Dinheiro estava sobrando Ela mandou me dizer Pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela Vá bebendo eu vou pagando Eu joguei nove partidas Meu dinheiro foi andando A lua foi se escondendo Vinha rompendo a manhã Aquela morena faceira Trigueira cor de romã Solução me dizia Muchacho Leva-me contigo Que te darei toda a minha alma Todo o meu amor Todo o meu carinho Toda a minha vida E os boiadeiros no rancho Estavam prontos pra partida Numa roseira cheirosa Os passarinhos cantava A minha besta ruana Parece que adivinhava Que eu sozinho não partia Meu amor me acompanhava Eu parti de campo grande Com a boiada coiabana Meu amor veio na anca Da minha besta ruana Hoje eu tenho quem me alegra Na minha velha chupana Eu faré vou barato Eu faré o perfume Eu veja o perfume Eu verei toda a minha base Eu faré o perfume Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela num mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro meu banco escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus, ela é a minha sina Minha estrela de ouro Minha estrela de ouro Minha estrela de ouro Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus, ela é a minha sina Minha Estrela de Ouro 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 Quarquete por rampeiro Com um modo bem cortei Responde o peão pra rapaziada Essa riqueza não me assusta Topo em aposta qualquer parada Cada pé desse café Eu amarro um boi da minha invernada E pra encerrar o assunto eu garanto Que ainda me sobra uma boiada Foi um silêncio profundo O peão deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga com o meu cruzeiro Disse ao garçom pra guardar o trocado Quem quiser meu endereço Que não se faça de arrugado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei do gado A solidão do meu peito O meu coração reclama Por amar quem está distante E viver com quem não ama Eu sei que você também Eu sei que você também Da mesma sina se queixa Querendo viver comigo Mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse Arrancar do pensamento E sepultar a saudade Na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança É igual a sombra da gente Pelos caminhos da vida Ela está sempre presente Vai lembrança e não me faça Querer o amor impossível Se o lembrar nos faz sofrer Esquecer é preferível O que adianta querer bem Alguém que já foi embora É como amar uma estrela Que foge ao romper da aurora Arranque da nossa mente Horas distantes vividas Longas estradas que um dia Foram por nós percorridas Apague com a mão do tempo Os nossos rastros fechados Como flores que secaram No chão do nosso passado Eu lembro e tenho saudade Do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro Que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza Vivia sempre cantando Mês em mês cortando estrada No meu cavalo roando Sempre lidando com gado Desde a idade de 15 anos Não me esqueço Não me esqueço de um transporte Seiscentos boi cuiabano No meio tinha um boi preto Por nome de soberano Na hora da despedida O fazendeiro foi falando Cuidado com esse boi Que nas guampa é liviano Esse boi é criminoso Já me fez diversos danos Toquemo pelas estradas Naquilo sempre pensando Na cidade de barretos Na hora que eu fui chegando A boiada estourou Ai, só via gente gritando Foi mesmo uma tirania Na frenteia O soberano O comércio da cidade As portas foram fechando Na rua tinha um menino De certo estava brincando Quando ele viu que morria De susto foi desmaiando Coitadinho debruçou Na frente do soberano O soberano parou Ai, em cima ficou bufando Rebatendo com o chifre Os boi que vinha passando Naquilo o pai da criança De longe Vinha gritando Se esse boi matar meu filho E eu mato quem vai tocando Quando viu seu filho vivo E o boi por ele velando Caiu, desjueiou por terra E para Deus foi implorando Sarva e meu anjo da guarda Deste momento tirando Quando passou a boiada O boi foi se arretirando Veio o pai dessa criança Me comprou o soberano Esse boi salvou meu filho Ninguém mata O soberano Já derrubou-nos o mato Terminou a derrubada Agora preste atenção Meus amigos e camarada Não posso levar vocês Na minha nova empreitada Vou pagar tudo que devo E sair de madrugada A minha nova empreitada Não tem mato e nem espinho Ferramentas não preciso Guarde tudo num cantinho Preciso de um cavalo Bem ligeiro e bem mansinho Preciso de muitas balas E um pouco de cavalinho Eu nada tenho a perder Pra minha vida eu não ligo Mesmo assim eu peço a Deus Que me livre do inimigo A empreitada é perigosa Sei que vou correr perigo É por isso que não quero Nenhum de vocês comigo Eu vou roubar uma moça E um ninho de serpente Ela quer casar comigo A família não consente Já me mandaram recado Tão armado até os dentes Vai chover balas no mundo Se nós topar frente a frente Adeus, adeus, preto, velho Sé, Maria e Serafim Adeus, adeus, Paraíba Mineirinho e seu Joaquim Se eu não voltar amanhã Pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho A menina tem que vir Eu nasci numa data feliz Bem depois do dia 16 Por eu ser um menino sem pai Foi criado com Titio Inês Titio era cuiabano Nessa lida também me criei Ele era criador de gado No seu regime me acostumei Tinha laço, couro de mateiro Não escapava um arreio Mas no mangueiro deixava Correr trinta dias por mês Fiz viagem pra Mato Grosso Na comitiva de um calabrez Titio me deu um burro pampa Que atendia por nome truqueis Foi tirado da tropa Rio Grande Outra escolha melhor não achei Eu deixei pra mostrar minha ciência Quando lá em Mato Grosso eu cheguei Eu bambei a rédea do pampa E o laço pegou pelas guampa Berrava nas xinxelas e buja guanei Tinha três mocinhas na janela Juviliana, Clarice e Inês Uma delas tava me gavando Paulistinha ainda surra vocês Cuiabano quiseram achar ruim O meu trinta nascente eu bambiei Pra mostrar minha ciência melhor Por capricho mistício eu soltei Ele tinha as guampa revessa E o laço escapou da cabeça Pelas duas mãos eu lacei outra vez O patrão me chamou lá pra dentro Eu entrei com meu jeito cortês Eu entrei no salão de visita Lá fiquei arrodeado das três Perguntou qual era a mais bonita Vejam só que há por eu passei Respondi todas três são iguais Foi do jeito que eu desaparei A mais bela é uma flor do campo A do meio é um cravo vermelho A mais nova é uma rosa Quando está de ver Na hora da despedida Foi preciso eu falar o português O meu coração ficou roxo Foi da cor de um alho chinês Eu deixei pra dar meus três suspiros Quando o porto pra cá atravessei As meninas me escreveram cartas Brevemente a resposta eu mandei Vou tomar linha Sorocabana Quero ver as três Cuiabana Vou ver Juviliana, Claricine Eu tinha um companheiro por nome De ferreirinha Nós lidava com boiada Desde nós dois rapazinhos Vamos buscar um boi brabo No campo do espraiadinho Era vinte e oito quilômetros Da cidade de Pardim Nós chegamos no tal campo Cada um seguiu pra um lado Ferreirinha foi num potro redomão Muito cismado Já era de tardezinha E eu já estava bem cansado Não encontrava o ferreirinha E nem o tarboi arribado Naquilo avistei um potro Que vinha vindo assustado Sem arreio e sem ninguém Fui ver o que tinha se dado Encontrei o ferreirinha No marre, estinga deitado Tinha caído do potro E andou pro campo arrastado Quando avistei ferreirinha O meu coração se desfez Eu rolei do meu cavalo Com tamanha rapidez Chamava ele por nome Chamei duas ou três vezes E notei que estava morto Pela sua palidez Pra deixar meu companheiro É coisa que eu não fazia Deixar naquele deserto Alguma onça comia Estava ali Só eu e ele Deus em nossa companhia Veio muitos pensamentos Só um é que resolvia Pra levar meu companheiro Vejam quanto eu padeci Amarrei ele pro peito E numa árvore suspendi Cheguei meu cavalo embaixo E na garro padeci E com o cabo do cabreço Eu amarrei ele em mim Saí pra aquelas estradas Tão triste e tão amolado Era um frio de mês de junho Seu corpo estava gelado Já era uma meia-noite Quando eu cheguei no povoado Deixei na porta da igreja E fui chamar o delegado A morte deste rapaz Mais do que eu Ninguém sentiu Deixei dele estar com gado Minha inclinação sumiu Quando eu lembro esta passagem Franqueza me dá repio Parece que a friagem das costas Ainda não saiu